Uma rica mensagem, que um esclarecimento para quem aqueles que dizem ainda tem um pouco de dúvida. Se prestar atenção, nessa mensagem de hoje não pode existir mais dúvida. És um vaso especial diante de mim. 18 de setembro de 2015. Nessas alturas, quando eu já sabia que era a presença de Jesus ali, eu perguntei, eu posso fazer algumas perguntas para o senhor? Não. Não podia perguntar, e agora, o que é que eu vou escrever? Mas ele disse, meu filho, como é que tu sentes diante de mim? Um vaso frágil, ou um pequeno homem, que pouco entende de tudo isso que vês escrevendo? Eu respondi para ele, senhor, nem eu sei quem eu sou, como posso responder para o senhor? Tu não sabes, mas eu sei. Todos aqueles que por mim foram chamados, eram pessoas que antes de entrar no ventre de sua mãe, por mim já tinha sido escolhido. Ah, você imagina, hein? É por isso que certo que eu escrevi aquela história minha, do namoro do meu pai com a minha mãe, deve ser isso, né? Eu já estava. Porque, como ele diz aqui, por mim já tinha sido escolhido. E até hoje eu estou admirado como é que eu escrevi o namoro do meu pai com a minha mãe, se eu sou o último da família. Porque toda semente que meu santo pai criou, ficou gravado desde o primeiro homem que eu criei, que foi Adão. Então, tu já eras a pessoa que ficou por último para anunciar a minha segunda vinda a esta terra. Sim, porque a primeira vez foi João, nascido de mulher e de homem, que foi o maior. Mas sabe, meu filho, quem tu és, um vaso especial diante de mim. Forte na fé, tu és. Um pai exemplar que dá gosto de ver uma família tão unida. Meus olhos não se cansam de ver todos cantando para mim. É nisto que mais me agrada. Tem muitos ainda esperando por mim, mas família inteira são vocês com seus filhos, netos e bisnetos, percorrendo a terra inteira. Família igual pouco existe. Meus ensinamentos, até hoje, eles continuam nos corações de muitos. Mas cada ano que se passa, vou perdendo para esses, para esse que vem distorcendo meus mandamentos. E ele diz, onde eu disse, não matarás? E ele perdoa quem abortou. Quer dizer, ele quer ser mais do que Deus. Não cometerás adultério. E agora permite esses perdidos se casarem homem com homem. Figura esta. Aí agora veja só. Figura esta, que se todas as pessoas pudessem ver o seu espírito, jamais aceitaria dentro da minha igreja que deixei a Pedro I. Que deve ser horrível. Vê, meu filho, Pedro II. Tu és a razão da minha existência. Porque, em tuas mãos, está a maior prova de todos os tempos. Que são estas palavras. Um mistério desta grandeza, só os primeiros profetas escreveram. Mas não poderia deixar de, novamente, esclarecer que, para me receber, deveria primeiro a igreja, que quero dizer, os padres e bispos, lerem estes assuntos na Santa Missa. E este aviso vem recusando. Então, o fim vai chegando. Jesus de Nazaré e Pedro II. Uma coisa bem esclarecida. Para quem é católico, que é conservador, isso aqui, isso é um esclarecimento. Porque tem católico que ele acredita mais no homem na terra que lá no céu. É, porque, diz ele, desde o primeiro, que foi Adão, até eu que sou o último, ele sabe, ele sabia. É, porque, se você pegar aquele livrinho meu, mas como é que pode escrever uma coisa se ele não estava na terra? Aqui ele está dizendo, né? É, que a pessoa que já vem sendo escolhido dá toda atenção o que é de Deus. Porque todos eles vieram assim, né? Abraão, Moisés, Elias, e assim por diante. João, né? Que do Antigo e do Novo Testamento ficou no meio ali. E ele anunciando o nascimento de Jesus. Mas cada semente que o Pai criou, ele sabia, as pessoas escolhidas, que estavam predestinadas a fazer o que eu faço. Isso é uma coisa muito bem esclarecida e interessante. Porque, se eu escrevi uma coisa sem saber, não tem sentido. Mas tem sentido, porque, como está escrito o livro, foi real. Então, a minha mãe, nove filhos. E o último, pelo menos se eu fosse o primeiro, né? Mas ainda não tinha, não tinha cabimento isso aí. Mas fui o último, contar, namoro, dois, abriguinha, e ali, que Deus entrava no meio, e tal, tal. Então, aqui, essa mensagem, que diz ele, né? Percorrendo a terra inteira, famílias igual, pouco existe. Meus ensinamentos, até hoje, eles continuam nos corações de muitos. Mas cada ano que se passa, ele vai perdendo. Cada ano que se passa, vou perdendo, para esse que vem distorcendo meus mandamentos. irmãos, onde eu disse, não matarás, e ele perdoa quem abortou, que é um crime bárbaro. Não cometerás adultério, e agora permite, que é uma vergonha, homem com homem, casando, mulher com mulher. Então, é, então ele diz aqui, né, no final, que quero dizer, os padres e bispos, lerem estes assuntos, na Santa Missa, e este aviso vem, recusando. Então, o fim vai chegando. E é, momento que a gente deve, pensar bem, bem. Será que adianta eu correr, atrás de dinheiro? Será que vale a pena? Como agora, a, a, ela lá de Bituba, que veio trazendo para mim, esqueço o nome dela, e vou dela, é que lá, em, em uma praia lá, para cá de Bituba, é, é uma família me oferecendo um terreno, para mim fazer o que eu quiser com ele. Será que vale a pena? Eu já, recusei tantos, né? Minas Gerais, não quis dar uma fazendinha para mim, não quis. Lá, no Rio Grande do Sul, também uma senhora, por várias vezes, ah, o terreno que é meu é teu, dos filhos já, já divide tudo. Agora, o meu, eu vou morrer logo, é teu. E eu não aceitei. Eu disse, o que é que eu vou fazer com esse terreno? agora vem lá, de Bituba, não de Bituba, é praia, esqueço o nome dela lá, pra cá de Bituba, como é o nome? Hã? Garopaba, né? Garopaba, isso aí? É, a família quer me dar um terreno para mim. Pode ser que eu vou lá ver? É, porque se não você vai dizer assim, poxa, ele então é orgulhoso. Mas, se eu for, e ele se assim, ó, é teu? Eu digo, ó, só se deixar eu vender, porque pra mim eu não vou querer. Pra que eu vou querer? Se fosse aqui pertinho, tudo bem, até eu aceitaria pra plantar, eu gosto de plantar. Mas, não tenho condições de comprar aqui perto. Se ele se assim, não, mas é teu, tu faz o que quer, aí pode ser. Mas, pela mensagem, então a gente vê que, não adianta correr, mais, né gente? Temos que correr atrás, é de ver se conseguimos, salvar muitas almas ainda. Isso sim, isso vale a pena. Porque a recompensa, depois é grande, depois é eterna. E a gente não vai mais se aborrecer com nada, não vai ter essa ganância, não vai ter esse distúrbio na face da terra, porque vai se acabar tudo isso. Destruindo, terremotos, renda-vão, chuvas, destruindo tudo, isso tudo vai se acabar. Porque o novo céu e a nova terra, está quase sendo preparado, para os filhos da luz. E é nisso que nós devemos acreditar. E não, num homem aqui na terra, que a maioria dos católicos, acredita nesse que está lá. E acredita nos que os bispos falam. e eu acredito só no poder de Deus. Esse sim. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida